Hoje vamos ver uma compilação com as transformações mais incríveis de super-heróis no cinema. Prepare-se para ficar impressionado com essas cenas épicas e emocionantes. Não se esqueçam de comentar e de se inscrever no canal Fatos Primordiais para mais vídeos como esse. Vamos começar com uma transformação incrível, a do Venom. Vocês lembram do filme Venom de 2018, com Tom Hardy no papel principal? Nesse filme, o personagem Eddie Brock é infectado por um simbionte alienígena e ganha superpoderes. O processo de transformação do personagem Eddie Brock em Venom foi muito trabalhoso. Tom Hardy teve que passar por horas de maquiagem para se transformar no anti-herói, e o resultado foi fantástico. Vamos continuar com outra transformação icônica do universo Marvel, a do Hulk, no filme de 2003. Nesse filme, o cientista Bruce Banner, interpretado por Eric Banner, se expõe à radiação gama e passa por uma transformação radical em seu corpo. O Hulk emerge com força e poder inacreditáveis, mas também com uma fúria difícil de controlar. As transformações do Hulk sempre foram uma das mais impressionantes no cinema. O Hulk é um personagem que representa a força bruta, e sua transformação sempre traz emoção e adrenalina para o público. Agora vamos falar da transformação incrível do Homem de Ferro quando ele veste sua armadura. Tony Stark é conhecido por criar diversas armaduras para si mesmo. E a cena em que ele veste sua armadura é sempre impressionante. As armaduras do Homem de Ferro são altamente tecnológicas, e o concedem super-força, voo e outras habilidades incríveis. A genialidade de Tony Stark é inegável. Ele é um gênio da mecânica, da engenharia e da tecnologia, e usa todo esse conhecimento para se transformar em Homem de Ferro. Ele constrói suas próprias armaduras, cada uma com características e recursos específicos. E não é só a tecnologia que faz Tony Stark um gênio. Ele é muito inteligente e ágil, capaz de pensar rápido e encontrar soluções criativas para os problemas que enfrenta. Vamos falar de outra transformação incrível, dessa vez do motoqueiro fantasma, interpretado pelo ator Nicolas Cage. A transformação de Johnny em motoqueiro fantasma é muito impressionante, e ele ganhando poderes sobrenaturais. Outra curiosidade é que o ator Nicolas Cage é um grande fã do personagem do motoqueiro fantasma, e sempre quis interpretá-lo no cinema, e ele conseguiu. Ele interpretou Johnny Blaze em dois filmes, Motoqueiro Fantasma 2007 e Motoqueiro Fantasma Espírito de Vingança 2012. A moto do motoqueiro fantasma é uma Harley Davidson de 1969, modelo FX Superglide, que foi personalizada para o personagem. Essa moto é uma das motocicletas mais icônicas da história da Harley Davidson, e é considerada uma obra de arte por muitos entusiastas de motocicletas. Agora é hora de falar da transformação do Doutor Estranho, quando ele pula do prédio e troca suas roupas para se tornar um super-herói. E quando ele finalmente se transforma no Doutor Estranho, é uma cena incrível. Ele pula do prédio com sua capa, levitando, e troca suas roupas para seu uniforme de super-herói. Um fato curioso sobre o ator que interpreta o Doutor Estranho nos filmes da Marvel, Benedict Cumberbatch, é que ele teve que aprender mágica para o papel. Ele treinou com um mágico profissional para aprender truques de mão e técnicas de ilusionismo para dar autenticidade às suas cenas de magia no filme. Essa cena de transformação do Thor e do Loki é incrível. Os irmãos têm uma relação complexa, mas é fascinante ver como eles se transformam e usam seus poderes. A associação com o trovão e o raio veio dos antigos nórdicos, que acreditavam que os trovões e raios eram sinais de Thor lutando contra gigantes ou outros inimigos para proteger o mundo dos humanos. Carol Danvers é uma piloto da Força Aérea e, durante um acidente, é exposta a uma energia alienígena que lhe dá superpoderes. A transformação é espetacular, com efeitos visuais incríveis e uma trilha sonora emocionante. A transformação do Jim Carrey no filme O Máscara. Essa transformação é realmente incrível, né? O personagem Stanley Ipkiss, interpretado por Jim Carrey, coloca uma máscara mágica e se transforma em uma divindade brincalhona de cabeça verde, com superpoderes e habilidades incríveis. A cena de transformação no filme é muito bem feita, com efeitos especiais impressionantes e a performance carismática do Jim Carrey. É incrível como ele consegue expressar a loucura e a energia da personagem de forma tão convincente. Mas você sabe que essa transformação não foi tão rápida quanto parece no filme, né? O Jim Carrey passou horas em maquiagem para se transformar no Máscara. A transformação do Dr. Manhattan no filme Watchmen é impressionante. O personagem John Osterman, interpretado por Billy Crudup, sofre um acidente que lhe dá superpoderes. Ele se transforma em um ser quase onipotente, capaz de manipular a matéria, teleportar-se e controlar os campos eletromagnéticos e nucleares. A transformação é bem feita, com efeitos especiais impressionantes. Uma curiosidade sobre o Dr. Manhattan é que ele é o único personagem em Watchmen que realmente possui poderes sobre humanos. Ele tem a habilidade de controlar a matéria e a energia, o que o faz muito poderoso. Ele começa o filme como um cientista chamado John Osterman, que trabalha em um laboratório do governo americano. Mas, durante um experimento, ele é exposto a uma quantidade enorme de radiação e acaba se transformando no Dr. Manhattan. Essa transformação o deixa com uma aparência azulada e brilhante e também com poderes sobre-humanos, como a habilidade de se deslocar instantaneamente, manipular objetos e energia e até mesmo ver o futuro. Ryan Reynolds interpretou o papel de Hal Jordan, o Lanterna Verde, no filme de 2011. A transformação de Hal Jordan em Lanterna Verde é um processo interessante e cheio de ação. Ele é escolhido pelo Anel do Lanterna Verde e passa por um treinamento intensivo para aprender a controlar seus poderes e usar o anel. A transformação do Hal Jordan em Lanterna Verde é mostrada como uma espécie de digitalização do personagem, em que seu corpo é coberto por uma luz verde e seu uniforme aparece. Esse processo foi feito usando técnicas de computação gráfica e motion capture, que permitiram capturar os movimentos do ator Ryan Reynolds e reproduzi-los na tela. Qual é a sua favorita? Quais outras transformações de super-heróis vocês conhecem? Não se esqueçam de comentar e de se inscrever no canal Fatos Primordiais, para continuarmos trazendo mais conteúdos incríveis como esse.